Fala família, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, gostaria de convidá-los a participar e a me seguir lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Eu posto bastante lá no Instagram, bem mais do que aqui no Youtube Aqui no Youtube geralmente são dois vídeos por dia, até dois vídeos por dia E lá no Instagram eu estou sempre colocando as postagens, alguns vídeos também E principalmente promoções dos meus patrocinadores Então, quem quer me acompanhar lá e também para saber das tretas Quem quer me acompanhar, me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Também gostaria de convidá-los a participar das rifas do canal No site www.chicosepulveda.com.br Participe das rifas, tem rifa de tudo quanto é gosto e preço e bolso Beleza? Seguinte pessoal, minhas expectativas para 2020 estão mudando vertiginosamente De acordo com o passar do tempo e o final de 2019 A cada momento que 2019 vai finalizando E as motos sendo lançadas E as montadoras, fabricantes Anunciando seus modelos 2020 Claro, e obviamente as minhas expectativas vão mudando E eu vou citar algumas coisas aqui, tá? Alguns lançamentos E algumas mudanças, algumas não mudanças, né? Algumas coisas que me decepcionaram E aí vamos começar Pela Twister 250 da Honda Asa de frango Não trouxe novidade Claro, mudança de grafismo Mudança de cor Nada mudou A única coisa que eu acho interessante É que eles baixaram o preço de algumas motos A asa de frango baixou o preço de algumas motos Isso é positivo Mas de novidade De implemento tecnológico Mudança de visual De design Nada mudou Continua a mesma coisa E aí como eu citei nesse vídeo Que vocês vão ver no card Minha decepção com a NC750X da Honda Que também não houve mudança Somente mudança de grafismo As motos de baixa cilindrada da Honda As Titan E as afins, né? Todas as 160 Também não houveram mudanças significativas Nada Tudo a mesma coisa Ainda estou na expectativa de uma mudança aí Da BROS Com freio ABS Pelo menos Mas eu acho que é isso aí, galera Não vai ter muita mudança É uma pena Muita gente estava na expectativa Que a asa de frango Trouxesse aí uma moto 250 Ou 300 Modificada, né? Com facelift Moto nova Moto nova Porque a Honda Recentemente fez um registro de De patente de uma moto 250, eu acho Ou 300 Eu não me recordo E aí eu não estou falando daquela Café Racer, tá? Daquela Daquela Estilo Retro Que é a CB300R Não é essa, tá? Eu estou falando de uma outra moto Que eu acho que é isso mesmo 250 cilindradas E aí muitas pessoas Estavam na expectativa Que fosse uma nova Twister Enfim Não rolou Muita gente também na expectativa De mudanças na XRE E aí, galera Vou repetir Eles não vão mudar a XRE Tão cedo Eu acho que a XRE ainda sobrevive Por uns 4 anos 5 anos no máximo XRE300 Eles vão vender essa moto Até o último Até o limite Até acabar aí o estoque Desses motores 300 Ou Até eles perceberem Que tem que mudar Porque a concorrência Está dando pau neles Enquanto a XRE Vender pra caramba Eles não vão mudar A fórmula E aí Nada contra a XRE Nada contra, tá? Continua aqui Mantendo que a partir do momento Que eles mudaram Fizeram facelift na XRE Corrigiram o problema Da trinca A moto é muito boa Mas a única queixa Que eu faço É que ela não vale Os até 22 mil Que são cobrados Ela não é uma moto De 20 mil Como ela é cobrada Uma moto de 20 mil reais Não vale Tá? E chegando até 22 mil reais Em alguns estados Não vale isso Só a minha crítica Essa é a minha crítica Agora é uma moto muito boa Uma moto confortável Uma moto que tem aí Conforto pra viagem Conforto pra uso urbano Economia Então é uma moto boa Bonita Eu acho essa versão Que foi lançada aí Com esse facelift em 2018 Muito bonita E sobre a asa de frango É isso que eu tenho a dizer Nada me empolga Claro que a família 500 Vem aí mudando tudo Eu estou falando das motos Que não tiveram mudança Mas claro que a asa de frango Vai Chegou aí com tudo Vai chegar com tudo Com a família 500 Que realmente vai abalar aí O mercado E no meio de 2019 Foi no início de 2019 A Honda lançou aí Uma série de scooters Interessantíssimas Que é Lead Acho que umas duas ou três scooters Eles lançaram E é isso Picolé de chuchu Eu tenho que dar os parabéns O último vídeo que eu fiz Vocês estão vendo aí no card A galera gostou aí Do novo design Da Transformer MT-03 Muita gente gostou sim O pessoal até me criticou Pô chuchu Que é isso A moto tá legal Eu achei horrorosa Mas é isso aí Gosto é igual a cotovelo Cada um tem o seu Muitos de vocês Me conhecem Sabem que eu gosto de moto Com cara de moto Não moto com cara de robô Claro que existem Algumas exceções Eu gosto das motos robôs Da Kawasaki Mas eu acho Que essa moto É de muito mau gosto Essa MT-03 A frente dela E aí Muita gente dizendo Que vai ser sucesso sim Que vai vender bem Que vai ser legal E aí claro A gente tem que bater palma Porque houveram mudanças Houve mudanças Que a Suspensão invertida Que isso aí faz Uma diferença absurda Na pilotagem Mudança no grafismo E aí deixaram O tanque mais parrudo Não mudaram a capacidade Do tanque Mas deixaram aí O tanque mais bonitinho Deixaram a moto Um pouco mais encorpada E é isso Mudou o bloco ótico Que parece o Bumblebee Claro que a gente tem que Bater palma picolé de chuchu Além de ter lançado Também a R3 A nova R3 Que tem também Suspensão invertida E aí sim Houveram mudanças Significativas Na R3 Além de design Houveram mudanças No painel Muitas coisas mudaram Na R3 Ah e a MT-03 Também houve mudança No painel Não posso deixar de falar Importante Tá O painel agora É 100% digital Tanto na R3 Quanto na MT-03 Então parabéns Então parabéns ao picolé de chuchu Que fez essa mudança É E aí fica por isso mesmo Por enquanto Nada de De Teneré 320 Nada de mudanças Ou uma moto nova Muita gente na expectativa Que houvesse uma Factor nova Ou uma Phase S150 nova Nada Nenhuma mudança Parabéns também ao picolé de chuchu Pela É Pelo implemento aí do ABS Na Cross S150 Que veio aí Recentemente Parabéns Tá E Tem que dar parabéns Eu não posso só bater no picolé de chuchu Até porque eu sou um chuchu lover Né Eu amo essa zorra Eu gosto deles pra caramba Gosto da marca E a gente tem que bater A gente bate pra poder É A gente bate porque a gente gosta E O que mais Nenhuma novidade em relação As scooters Fica por isso mesmo As motos de grande cilindrada Mudança na Tracer 900 GT Que agora vem A versão É a versão Que era vendida na Europa Com painel TFT Controles Todos os controles Aperfeiçoados A moto mudou um pouquinho Aí o design E Tá bem melhor Palmas também Que era a coisa que a Honda Deveria ter feito Trazido aí a versão Europeia Da INC 750 E a A picolé de chuchu A Yamaha Trouxe Na sua GT Na 3900 GT Galera Se eu estiver esquecendo Alguma coisa Por favor Coloca aqui nos comentários Tá fazendo aqui o O lembrete Fazendo a observação Porque eu não Eu não consigo lembrar de tudo Eu vou Eu com certeza Eu vou me passar de alguma coisa A morta viva Minha amada Suzuki Nada Nada Só motos de alta cilindrada E aí sinceramente Inacessíveis Para o público Novos grafismos Da Hayabusa É claro A Katana Né Mas sinceramente Ah Novos grafismos Da GSXR É Nada de diferente Nada de novo Na Na Vistron Só grafismos E cores Morta viva Né E aí eu li também Uma matéria Sobre A Gixer Ou Gixer 250 Que vai ser lançada Fora Vai ser lançada Acho que na Europa Ou na Ásia Não me lembro Não me recordo E é uma moto 250 cilindradas Carenada Uma esportiva Pequenininha Né 250 cilindradas Da Suzuki Maravilhosa a moto Inclusive com uma versão Aí das cores Nas cores Da MotoGP Uma moto belíssima Olha galera De extremo bom gosto O design da moto Lindíssima Venderia bem Aqui no Brasil Mas infelizmente Não virá E a Jota Toledo Não Criou nenhum tipo De expectativa Para nós Consumidores Da vinda dessa moto Então acorda galera Jota Toledo Acorda aí Presta atenção Essa moto Ia vender bem Aqui no Brasil Mesmo vocês trazendo 250 cilindradas E brasileiro Ele quer saber De cilindrada Ele quer saber De potência Mesmo assim O brasileiro Ele não entendendo Que cilindrada Às vezes Não importa Mas sim A ficha técnica Torque Cavalaria E o conjunto disso Seria uma boa opção Vai meu irmão Seria uma boa opção Trazer uma moto dessa Uma Gixxer dessa Ou Gixxer Seria uma boa opção Tá Mas num preço acessível Não adianta trazer Uma moto dessa E aí eu acho Que é esse o pensamento Do pessoal da Jota Toledo É a preocupação De trazer uma moto dessa E de acordo Com o preço do dólar O bicho pegar Não tem como fazer Um preço competitivo E eles não terem A margem de lucro Que eles querem Uma pena Assim como não conseguiram Trazer A Vestron 250 Uma pena De novo Mas vamos A Haldiu Minha amada Haldiu Minha querida Haldiu Que virá Com muitas novidades Diferente aí Das marcas concorrentes E isso aqui Não é o vídeo patrocinado Ok É um fato A Haldiu Vai trazer aí A DK 160 Pra competir Com as motos De 160 cilindradas Da Honda Então se liga aí Honda Foi lançado aí No Essa informação Que a Haldiu Vai trazer A DK 160 Mas Não informaram A data E eu fico Puto com isso Porque como é que Faz um lançamento Desse mas não informa A data Que a moto Estará disponível Nem preço Pô É complicado A mesma crítica Que eu fiz A Adafra Pô galera Da JTZ Pelo amor de Deus Lança notícia Mas lança Com informação completa Pô Né Aí só foi informado Que a moto Virá Por menos de 10 mil reais E que ela Ela vai ser competitiva Vai ser uma moto Muito competitiva Em relação As motos De 160 cilindradas Da Honda Pô beleza Mas cadê a data De lançamento Cadê o preço Verdadeiro O preço sugerido A galera Quer saber Muitas pessoas Vão ficar na expectativa Aí não adianta Como a Adafra Lançou a excelente NH 190 Não colocou preço Não colocou Quando será lançado Estará disponível Nas concessionárias Aí não adianta Né JTZ Ô Ô Raudiu Pelo amor de Deus Né Além disso Novidades Também As motos Da Raudiu Agora serão Injetadas E aí eu tenho Essa expectativa Aí porque eles Anunciem isso Durante o Salão Duas Rodas Então acredito Que a partir De 2020 As motos Sejam Elas não sejam Mais carburadas Sejam motos Injetadas Isso vai dar Um upgrade Muito bom Nas motos Da Raudiu Muita gente Torci o nariz Porque as motos Serão carburadas Com essa Com esse lance E assim A DK 160 É a mesma coisa Tá pessoal Ciclística Mesma Os componentes São os mesmos Só vai mudar A motorização Isso aí Abre precedente Para mudança De motorização Também na Chopper Road No futuro Tá Então essa É a grande novidade Da Raudiu Que eu já venho falando Há uma possibilidade Aí eu estou dizendo Que é a mesma Da vinda Da TR 150 Tá Que é aquela É como se fosse Uma Chopper Mais bem acabada Mais refinada Então veremos aí Não tem essas informações Ah Tio Chico Mas você conhece O pessoal da JTZ Beleza Mas eles não querem Dar essa informação Porque eles estão Guardando as sete chaves Para que isso seja Anunciado No momento devido Lá no Salão Duas Rodas Mesmo se eu Tivesse essa informação Eles me dissessem Olha você não pode falar Aí eu realmente Eu não teria como falar Por questão de Não de contrato Porque eu não tenho Contrato com eles Mas por uma questão De ética Beleza pessoal Bom não sei se eu Lembrei ou esqueci De alguma moto A Harley Davidson Vai lançar A sua Vai lançar Uma linha aí 2020 Interessante A Low Rider É uma moto que me deixou Bastante interessado E farei E farei sim Test ride Com as motos Da Harley Muito em breve E o que mais Kawasaki Expectativa total Para a Versys X400 Que eu acho Que não será Anunciada Até alguns inscritos Me falam Tio Chico Eu acho que eles Não vão anunciar No final do ano E eu acho Também Eu estou achando Que eles não vão Anunciar Tomara Que eles Anunciem A Versys X400 No salão Ou até o final Do ano Seria uma bomba Porque A Honda lançando A nova CB500X E a F E a Kawasaki Lançando A Versys X400 E já lançada A Z400 Seria muito interessante Essa briga Seria maravilhoso Mas 2020 Vem aí Provavelmente Eles vão lançar Até o Final do primeiro semestre A Versys X400 E o Cico Vai pegar fogo Lá ele E Farei um vídeo Galera Essa semana Ainda vocês vão Acompanhar o vídeo Sobre o recall Recall Da BMW O recall Da Kawasaki São dois recalls Muito importantes Além de eu Complementar e reforçar O recall Da Hauju Chopper Road Então assista Esse vídeo Que está no card Você que tem Chopper Road Assista Muito importante Para que você saiba Se a sua moto Está nessa lista De recall Nesse chamado Chamamento De recall E vou fazer A minha crítica Minha observação Sobre esse recall Da BMW Das motos Da BMW E da Kawasaki Então acompanha Essa semana Vai rolar sim Deixa aqui Teu comentário Eu com certeza Me passei aí Em várias motos Vários lançamentos Ou não lançamentos E aí Claro Você Que é meu inscrito Você que faz parte Da comunidade E que é ativo Aqui Coloca aqui Suas informações Sua opinião Porque esse canal Também é feito Por você Isso aqui É uma comunidade E isso aqui É só a minha opinião Que é uma parte Da opinião Dessa comunidade Tá bom? Deixa aqui Teu textão Tua opinião Pode enumerar As motos Que você acha Que valeu a pena Ou que deveriam vir Ou que virão A questão do preço Se baixou o preço Se não baixou Qual a moto Que você queria Que viesse pra cá Que houve uma decepção Ou que virá E você gostou Deixa aqui Beleza? Não esquece De participar das rifas Acessa lá Manda pra seus amigos Lá a rifa O site da rifa www.chicosepulveda.com.br Tá bom? E não esqueçam De me seguir lá No Instagram Muito importante Tô dando esse up aí Pra gente crescer A comunidade lá No Instagram também Beijo pra vocês E até amanhã Valeu!